A Zona 1 do bairro Morretes vai ganhar um novo empreendimento. Com uma das localizações mais privilegiadas de Itapema, o Austin 179 Residence leva também o nome de um premiado arquiteto, Rodrigo Kirch. Ao todo serão 60 apartamentos, 4 por andar e uma infraestrutura completa à disposição dos moradores, como 300 metros quadrados de área de lazer, academia, espaço kids e tomadas individuais para carros elétricos nas vagas de garagem. O gerente comercial, José Padilha, destaca os detalhes deste projeto. O Austin 179 Residence vem com 4 apartamentos por andar, que gera mais privacidade. Todas as unidades vêm com 70 metros quadrados, então o cliente consegue otimizar o espaço dentro da área privativa. As obras iniciaram no segundo semestre de 2022, agora estamos preparando já a concretagem da laje do lazer e o cronograma para 2023 é entregar o estrutural de todos os tipos até o final do ano. Situado na primeira quadra do bairro Morretes, o Austin 179 Residence tem uma localização privilegiada. A marca Voltoline vem de uma família com DNA empreendedor. Ao longo dos anos, ajudou a desenvolver a região com a implantação de loteamentos e também na construção civil. O Austin é um empreendimento moderno, contemporâneo, ele vem assinado por arquiteto renomado, mas também ele está pronto para o futuro. Ele vem com as infras de recarga de carro elétrico em todas as vagas. Então o cliente vai poder usar o Austin pronto para o futuro. Para mais informações, acesse o Instagram da Voltoline ou consulte um corretor de sua confiança. Para mais informações, acesse o Instagram da Voltoline ou consulte um corretor de sua confiança.